Fala aí galera, beleza? Voltei aqui com mais detonado do GTA San Andreas e nesse detonado vamos estar fazendo uma missão do Og Log No último detonado nós destravamos o Og Log para fazer mais missões Nós fomos lá e salvamos ele, não, nós buscamos ele na delegacia, né? Então agora ele retribui com missões Podia ser com dinheiro, né? Mas com missão é para dificultar mais o jogo Então é isso, nessa missão aqui nesse detonado eu vou estar fazendo esse detonado, né? Como eu já estou fazendo Um otário, pulo na frente do carro É, o nome dessa missão é Vida na Praia Nós temos que vir aqui na praia e dançar um pouco Balançar o esqueleto E tomem cuidado que qualquer tiro que vocês terem aqui perto pode dar missão Faled Aí aqui vai aparecer esse... Aqui, né? Explicando Para nós vir conversar com essa DJ Desse carro de som É uma van, né? Aquela cursinha ainda vai pular, então Não façam nada de suspeito, nem estranho, nada Nem dão tiro, nada Não batam em ninguém também e vamos aqui, ó Vamos apertar Y Ficava apertando toda hora, né? Vamos ficar apertando Pronto, que nós vai dançar Nós temos que conseguir 2.500 pontos Para ter acesso a essa van A nossa missão é ter acesso a essa van e roubar ela Então Nós temos que conseguir Esse dia fica que nem um bobão Aqui que ele começa a dançar É bem mais fácil do que os carros Long Rider Quem me acompanhou aí nos detonados, né? Viu nós fazendo os carros Long Rider e é bem mais difícil Então esse daqui é mais fácil Essa dança aqui Os carros Long Rider, sei lá, é mais difícil Os carros é muito lerdo Não tem muito o que falar aqui nessa missão, né? Olha lá, já estou com mais de 1.000 1.300 já Aqui é só Tem que prestar bastante atenção mesmo aqui nos comandos, né? Para não se perder Se errar também não faz mal Pode errar Só que não erre tanto Porque Senão Perde, né? A música só dura um pouco Pronto, eu já consegui acesso a van Eu não vou sair porque senão Perde, eu acho Uma vez eu fiz isso e saí Antes de acabar o tempo e perdi a missão Mesmo que já tinha um score muito alto Vamos lá, o CJ agora está dançando um pouco melhor Aí Deixa eu sair, CJ Agora está errando Aí Sou o mestre Ih, errei Acho que ele fica me xingando em inglês Para me não entender, né? Nós é brasileiro e não entende Eles ficam xingando nós Olha lá, quando nós erramos ele fica xingando Quando nós acertamos eles também falam uma coisa que eu acho que falamos muito bem, CJ Pronto 4.180 Meu score Vamos apertar Y Que é Yes E Sim, né? Em inglês Pronto, agora é só nós esperar ela entrar primeiro na van E depois ela entra em seguida Pronto Como eu falei, esperar chegar Mas sai no corre aqui Eles vão começar a meter bala na van A van não é de aço E vão vir atrás dessa van com Dois carros Pronto, saímos aqui na avenida Mas não está Talvez eles venham Talvez não Uma vez eles não vieram, eu acho Depende Se ele estiver com sorte Agora é só nós ter um lugarzinho marcado no mapa Embaixo daqueles pontilhão Mas vai lá e vai ter uma garagem, esconde esse carro lá e já era Agora a missão não vai dar pra mais eu ficar indo na minha casa Ela do CJ ficar salvando o jogo Tem que fazer tudo na raça mesmo Porque os lugares agora estão ficando mais distantes Essa van, tome cuidado com ela porque ela é fácil de capotar Porque ela tem uma suspensão da pomba nas rodas traseiras Então, qualquer caidinha, ela já capota e já dá Missão falete Pronto, nós estamos chegando E a missão está acabando Eu buzinei, vocês escutaram Ela não saiu porque é besta Pronto Só paravam aqui na marca vermelha Aí, a cor de 100 Vou pular Missão concluída Só ganhei respeito Meu respeito ainda está uma merda Mas Tá bom Isso aí, pessoal O detonado vai acabando por aqui Até o próximo Comenta e avalia esse vídeo Fui Tchau